Fala rapaziada do canal DGFLA! Eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. E hoje o nosso Mengão vai estar enfrentando São Paulo e você não pode perder esse jogaço de hoje. Para que você possa acompanhar em HD em boa qualidade, vamos deixar aqui um link na descrição desse vídeo. E também vai estar rolando aqui no chat, para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Para que você possa ser notificado todas as vezes que o canal DGFLA postar um vídeo. É isso aí rapaziada, um forte abraço, saudações rubro negra!